Fala galera, estou gravando aqui mais um vídeo aqui para vocês, agora eu vou ensinar vocês como jogar Madness Acceleration pelo celular Deixando bem claro que eu peguei esse vídeo, esse tema de um vídeo aí de um canal, o canal do cara vai estar aí na descrição Se vocês quiserem ir lá, entra lá e se inscreve lá pra ele lá E galera, primeiro você vai baixar esse aplicativo, por fim, depois de abaixá-lo você vai entrar nele Eu continuo com qualquer coisa aqui, aqui você pesquisa Esse é o comercial que vai acabar galera Pronto, aqui você pesquisa Madness Acceleration Aqui ó Aqui ó, você vai entrar aqui Você vai entrar aqui Madness Acceleration, você vai descer Descer aqui ó Desce Até encontrar esse daqui Esse daqui Você entra nele Até o jogo ó Pra jogar Pra jogar, você aperta aqui Aqui E Aperta aqui em Flash Teatro Depois vai em versão para Dextrose Que é a versão do PC Depois vai para Flash Teatro Pronto, foi Aperta Play Aperta Play Aperta Nesse 3 pontinhos E aperta Nesse aqui Começa o jogo Você aperta aqui Aperta Nesse Da 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 esquerda Aí ó Começa agora Aqui não vai estar assim Por algum motivo Não Mas aqui dá para me dar jeito Você aperta nessa engrenagem Aperta aqui E coloca Esse S Para pular E E vai E bora Vamos ver vocês Como é Aqui Aqui E aqui não vai estar O ataque Você vai vir aqui Se não tiver E aperta Vai numa engrenagem Aperta aqui Aí tu coloca A para atacar Ou algum outro Ali que você quiser E bora Bora aqui Jogar aqui Para vocês Verem Olha Deu meu truque Deu meu truque Tá aqui Agora que eu saiba Desse vídeo Então Que eu saiba Isso aqui Não tem vírus Já que eu Não tenho Que atividade A testes fora Papai Deu meu truque Não tem Aperta aqui Vamos lá. É importante ter bastante essa doce que ela é muito pelona e é bom para derrotar o filme dele aqui nessa sincronica cena eu posso aqui já Essa parte com esse sumo também está sendo bastante Agora quem já bateu tudo, vou correr Está bem claro, deixa eu encontrar algo que ainda se pode curar A gente vai ver a minha ação A gente vai ter que pegar aqui A gente vai pegar aqui A gente vai ter que pegar aqui O que é isso? Eu não vou ver. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Agora que ele quebrou aqui ainda corre Morreu 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 O que é isso? E para que a armadilha boa. Não fica até mais. Ah, tá, isso é o mesmo que aconteceu Ah, tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Vamos lá. 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 Vamos lá.